E tudo mais que está acontecendo lá, olha o que vai ser o meu parceiro da noitada hoje, é ele mesmo, o energético corujão, aí eu falo com vocês, toma dois e vem comigo galera. Se eu tomar mais dois eu decolo, se eu tomar mais dois eu decolo, eu quero pegar uma munição que põe a cabeça para você, mas fica papó, papó.